Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada Eu estou aqui que não me aguento pessoal Vocês sabem que está vendo, hoje está tendo a CPI do MST Quem está lá como convidado para dar alguns esclarecimentos É o ministro do desenvolvimento agrário, Paulo Teixeira Em um dos seus embates com Ricardo Salles O Ricardo Salles passou o tempo todo alfinetando O ministro do desenvolvimento agrário, Paulo Teixeira Falou do Lula, falou daquilo que bem entendeu E o ministro Paulo Teixeira de forma inteligente Na resposta usou o Tacísio, governador de São Paulo O Salles fez uma cara de quem não gostou muito Aí foi a deixa por Paulo Teixeira jantá-lo Antes de irmos diretamente a esse trecho de hoje Da CPI do MST, aonde? Paulo Teixeira, ministro do desenvolvimento agrário Jantô Ricardo Salles Bonitinho? Eu gostaria de pedir a você, se inscreva no canal Se já foi inscrito, se torne membro, está certo Deixa seu like e passe adiante Esquece não Você pode ajudar esse canal através desse vídeo Ou através das nossas contas Na descrição do vídeo vai ter um botão chamado Obrigado ou Valeu Você pode usá-lo para patrocinar o nosso canal Vamos ao trechinho E a gente volta comentando Diz hoje o senador Sérgio Moro Ele prendeu um monte de gente no Paraná Sobre o PA Todas essas pessoas foram absolvidas Então o Lula foi absolvido? Não Essas pessoas foram absolvidas no âmbito Da Justiça Federal do Paraná Da Justiça Federal do Paraná E o Lula foi absolvido porque Ele foi vítima de uma manipulação judicial Que já está esclarecida pela mesma pessoa Que agora está envolvida no tema Do ex-presidente Bolsonaro e da Carla Zambelli É a mesma pessoa Então o seguinte Então a primeira coisa é isso O PA é um dos programas mais bem aprovados Do governo federal Esses dias eu vi a ministra Simone Tebit Dizendo o seguinte Isso é um dos programas mais virtuosos do governo federal Por que o PA é virtuoso? Se ajuda a organizar a economia daquele agricultor Ele vai produzir para o PA E vai ajudar a matar a fome das pessoas Que estão em vulnerabilidade social E em segurança alimentar Depois que se ajudou a organizar aquela economia daquele agricultor Ele vai produzir para o PNAE Do Programa Nacional de Alimentação Escolar Mas ele vai produzir também para vender no mercado E ele vai produzir para se alimentar Então quando o senhor botou os papéis aqui E gasta o dinheiro ali E circula o dinheiro na cidade Quando o senhor botou os papéis aqui Eu quis pegar para ver o seguinte Nós tivemos no PA Se eu não me engano São 3.700 propostas Se eu não me engano Quatro problemas Que eu não sei se chegaram no resultado final Em outras palavras No Brasil As vezes a vaca está com um carrapato Os órgãos de controle E o Estado brasileiro Dá um remédio que mata a vaca Ao invés de matar o carrapato Está certo? Então Se tem algum problema numa árvore Você poda aquele galho da árvore Mas não poda a árvore E o que eu estou vendo aqui São abusos Desconhecimentos Despreparos Daqueles que querem fazer esse debate Eu cheguei numa maturidade política Que eu vejo uma política pública Independente de quem a implementa Eu faço julgamento Dizendo o seguinte É uma política pública Ela está sendo amadurecida Não importa Você entendeu? Eu não ataco aquela política pública Porque ela é uma política que tem a maturação do Estado brasileiro É isso que nós precisamos chegar O PA nunca poderia ter sido parado Nunca Está certo? E foi parado E o agricultor que faz o PA Ele não vota no sujeito XYZ Ele vai lá Põe o seu digital e vende E tem que ser bem fiscalizado O senhor tem razão Mas ele não pode ser paralisado Ele foi paralisado nesses anos Devia ser uma política de Estado É a mesma coisa que eu agora Querer parar a política de saúde Do governador Tarcísio Só porque a do governador Tarcísio Não, ele é uma política de saúde Eu não sei se eu mencionei alguém Que eu deveria ter mencionado aqui Não, pode mencionar Mas até porque a esquerda gosta dele A... Trabalhou no governo do Alula Da Dilma, quer dizer O... Mas ele não foi apoiado pelo senhor Que opção não era boa Eita Toma Então, ministro, é a seguinte Gente, sensacional Paulo Teixeira Mas ele não foi apoiado pelo senhor A opção não era boa Quer dizer Porque você não disse que não era boa Na época que o cara foi ser candidato Sabe? Você não teria sido sequer eleito Sabe? Você não teria sido sequer eleito Porque você foi eleito Com os votos do Bolsonaro Meus amigos, vamos lá Sensacional Meus amigos, sabe essa história do Sérgio Moro Que ele prendeu os agricultores? Essa história é o seguinte Na tentativa de ligar o governo Lula Né? A alguma corrupção O Sérgio Moro, paz Me inventou que uma família De agricultores assentados Tinha até lancha Eu não sei pra que essas pessoas Queriam uma lancha No local que não tinha um rio Não tinha um mar Não tinha nada Tá certo? Ele inventou Ele foi lá Prendeu essas pessoas Ele prendeu umas 5 ou 6 pessoas Nesse assentamento Tentando chegar no governo do PT O Moro já faz isso há muito tempo Pois, pasmem Sabe quem Inocentou as pessoas Depois que percebeu Que aquilo era uma loucura Do Sérgio Moro Acredite se quiser A juíza Gabriela Hart Então uma coisa Não tem nada a ver com a outra Lá mais uma vez Na tentativa de Envolver o Lula em corrupção Ele prendeu pessoas inocentes Alegando que aquelas pessoas Tinham uma lancha Acredite se quiser É isso mesmo Certo? As pessoas moravam lá No interior do Paraná Que não tinha Absolutamente Como a pessoa Ter uma lancha Mas ele Cirmou que as pessoas Tinham Mandou prender Depois ficou provado Que ele é doente Né? E as pessoas foram Soltas E inocentadas Pela Gabriela Hart Tá certo? Gostou dessa informação? Gostou dessa lapada Que o Salles tomou Do Paulo Teixeira Tentando ser engraçadinho Se você gostou Passa adiante Mete o dedo no like A gente volta A qualquer momento Com mais um vídeo Informativo Ou na nossa live Lembrando sempre Na parte da manhã Às 10h45 À noite Às 21h15 Passa adiante demais Deixa seu recado aí Pro Aloprado Salles Valeu gente Tchau Tchau